Lá na Galileia Santo Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou Que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não aceitou Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Amém. Amém.